A CIDADE NO BRASIL Eu coloquei um preparado nesse suco, que vai ajudar a dissolver... Sensacional. Ela falou em russa agora. Eu não sabia que fogão estava passando na Rússia. Ela está com a boca colada. Desculpem, eu preciso... Estamos sem água. Sem água? Eu abri a... Ai, meu Deus. Eu decorei as palavras. Luz. Relâmpago. Claro. Claro.